Quanto grande amor se faz, que tudo a gente pensa ser capaz. Eles estouraram conversões de músicas românticas internacionais que fizeram muito sucesso no Brasil. Você deve estar com medo de voltar. E para um deles, um talento que está no sangue. Ele é irmão do Zezé de Camargo e também do Luciano. Filho do saudoso seu Francisco e da guerreira Dona Helena. Tio da Vanessa Camargo, além, claro, companheiro de dupla do Cleiton. Seu nome é o Erlen, mas é mais conhecido como Camargo. Agora eu estou segurando uma agenda para lembrar um dos maiores sucessos da dupla que estourou em todo o Brasil nos anos 90 com essa música. Como estará a dupla que ficou eternizada por músicas que hoje fazem muito sucesso na voz de cantores como Gustavo Lima. Eduardo Costa. Quando grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. E também versões de clássicos da música internacional. É o que a gente vai saber agora, porque eu já estou com eles. Cleiton e Camargo. Luciano dos Santos, o Cleiton e o Erlen Camargo, o Camargo, formaram dupla em 1996. O primeiro sucesso veio no ano seguinte com a versão de uma música italiana. Foi a música Quando o Grande Amor se Faz, né? Quando o Grande Amor se Faz. Foi um grande sucesso nosso no Brasil todo, graças a Deus, de ponta a ponta. E aconteceu um fato engraçado com a gente, porque o Amadeu Ming, essa música é uma música italiana. É uma versão. É uma versão que foi sacada do nosso produtor César Augusto. Veio ao Brasil participar do grupo do programa da Hebe. E aí brincou com ele. Falei, por que ele tinha gravado uma música de uma dupla sertaneja? Ele ficou sem entender. Falei, mas como assim? Aí a Hebe foi mostrar um pedacinho da música nossa, a gente cantando. Aí ele falou, não, ficou muito bom e tal. Aí ele explicou, falou, ó, essa música estava no meu CD. Há cinco anos atrás, eu não tinha gravado, eu gravei agora. E está sendo um sucesso lá fora. E a Hebe foi e falou, está sendo um sucesso aqui também no Brasil. A dupla estava cheia de planos, mas aí veio a pandemia. A gente estava já com preparação de DVD, enfim, um sério de projetos para acontecer. Veio e travou tudo, porque não dá para você lançar. Nós tivemos, estava comentando com o Cleiton, que agora dia 11 de março vai fazer um ano. Que foi o último show que nós fizemos. Então você imagina, você fica um ano sem subir no palco, sem poder estar cantando para o povo, que é a coisa que você gosta, na verdade. Foi bem difícil. Camargo ainda teve que lidar com uma dor ainda maior. Foi a perda do meu pai. Ele vai fazer agora três meses, dia 23 faz três meses. Então, assim, não está sendo fácil. Não foi fácil, não. E ainda não está sendo fácil, porque até a gente, né, passar aquela fase da dor. Mas com fé em Deus, eu tenho certeza que ele está num lugar bem melhor do que a gente. Seu Francisco morreu aos 83 anos por causa de uma parada cardiorrespiratória. E tinha muito orgulho dos filhos artistas. A dupla sertaneja que ficou famosa em todo o Brasil por versões de músicas românticas internacionais. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. O sucesso veio em 1996. Na época, Zezé de Camargo e Luciano já eram uma das duplas mais famosas do país. Camargo, é um peso ou é um privilégio ser mal de... É os dois. É, são os dois. Porque ao mesmo tempo que você tem elogios, você tem cobrança. Ainda mais ser Zezé de Camargo e Luciano, que por mim, para mim também, até hoje é a melhor dupla sertaneja do Brasil. Eu brinquei esses dias com o Zezé e falei, Zezé, só está faltando uma coisa para vocês fazer tudo na vida de vocês, na carreira de vocês. Montar um time de futebol. Porque já tiveram escola de samba, novela, filme. A admiração é tão grande que o último DVD que a dupla gravou foram de músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos ser Cleito e Camargo e Zezé de Camargo e Luciano e Zezé de Camargo e Luciano. Cada um tem que ser o seu médico e o seu espaço. E graças a Deus foi isso. Por isso que eu até falo que até hoje você pode ver que teve algumas duplas de irmãos, né, que não está até hoje igual que está o Cleito e Camargo. A presença deles era garantida nos programas de TV. Fizemos muita televisão, muito programa. Aquela Record, então, Record, a gente só falta o crachá, porque busca nos acervos aí, tem milhões de programas. Quem sabe no destino está escrito, eu e você. Uma das características mais marcantes da dupla foi transformar sucessos internacionais em versões sertanejas. Na verdade, versões no Brasil foi através da gente, porque até então não tinha duplas que faziam versão. Por que das versões? Vou explicar pra você. Eu sempre curti música dos anos 80, pop romântico, rock set. Mas será que eles sempre acreditaram que esse estilo poderia fazer sucesso? Com a versão da música italiana, Cantare e Damore, não foi bem assim. Eu não acreditava nessa música. Eu não queria gravar música de jeito nenhum. Não queria, porque era muito grande, a letra dela era muito grande, era quase cinco minutos de música. É claro que quando você tem a música na veia, a interpretação sai da melhor maneira possível, né, que a gente faz sempre com prazer. Mas eu cantei a música, não queria gravar a música. E você acredita que foi a música que... Com uma sequência de sucessos, veio o balde de água fria. Cara, estourado, programas de televisão, mais de meio milhão de cópia vendida, outros programas de ponta marcada pra fazer lançamento. Me veio uma liminar de Goiânia, porque nós começamos em Goiânia a fazer barzinhos, e a gente era muito novo, não tinha essa maturidade de contrato, o que que assinava, ou deixava ele assinar. A gente tinha cedido a nossa marca pra um ex-empresário nosso. E ele, quando viu a gente tocando, falou, agora é a minha vez de pegar um cascaí. Foi lá, entrou na justiça e veio a liminar, travando tudo, pegar. Mas o obstáculo, na verdade, serviu como estímulo para a dupla se superar no próximo disco, depois de ter ganhado um voto de confiança do presidente da gravadora. Aí, veio esse grande sucesso. E aí, nós lançamos a música Agenda Rabiscada, com a composição do Rick, do Rick Renner, do Ataí de Alexandre. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra, quando se esquece rasga, não se rabisca. Agenda, cara, quando nós colocamos essa música no rádio? A Aina falou, estourou. Foi impressionante. Por falar em Agenda Rabiscada, eu queria propor um desafio pra vocês. Bora, você que manda. A gente sabe que tem alguns assuntos que a gente preferiria escada. Escada da renda. É só a separação da dupla. Vocês gostariam de riscar esse assunto da agenda? Não, não, jamais. Foi um fato que aconteceu, de verdade. Então, a gente não tem que esconder, não. Na verdade, foi em 2005, né? Em 2005. Em 2005. Eu tenho uma vontade pessoal minha de atuar na política. E aí, eu tive algumas propostas, tive umas conversas aqui em Goiânia na época. E eu cheguei no Camargo e falei, a gente precisa dar um tempinho aí pra me resolver uma parada aí, de um tempo. Certo? Só que esse tempo aí foi quanto tempo? Foi oito anos. Foi oito anos. Aí eu falei, eu não vou te prender, não. Você pode, se é um projeto, fica à vontade. Mas a gente nunca, nós nunca tivemos briga, ataques, nada, né? Foi tudo em comum acordo, né? Foi tudo em comum consensual. Você arrepende? Claro, arrependo. Me arrependo. Não precisava ter parado, não. Poderia ter levado paralelo a isso. Dava pra fazer as duas coisas, né? Marcos, você fala sua de bad boy. É algo que te incomoda? Passou, né? Não, não, passou, passou. Eu fui um pouco meio bad boy, né? Porque eu morava até em BH, né? Porque, graças a Deus, eu tava trabalhando bem lá também. Quando entra um sucesso e entra também dinheiro, você também adquire muitas pessoas ruins do seu lado. Isso, isso. Muitas pessoas negativas que te levam pra um lado do mal, né? Eu, graças a Deus, nunca me fico com droga, nunca, nada disso, não fumo. A única coisa que eu gosto de fazer é tomar minha cerveja. E, infelizmente, eu fui pego em alguns lugares que não podia. Fui pego num bingo uma vez. E aí, achei até engraçado, porque eu criei um bordão. O cara perguntou pra mim, o que você vem fazer aqui? Eu falei, vim comprar pão. Mas o que eu tô fazendo dentro do bingo? É, pô, é claro que eu tô jogando no bingo. Aí eu falei, mas você sabe o que é proibido? Eu falei, não, porque meu dinheiro não tá cabendo no banco, eu vim gastar no bingo. Não mexo com droga, não roubo. Final de semana eu trabalho, o dinheiro não tá cabendo no banco, eu vim que gastar no bingo. Ficou essas coisas na televisão, entendeu? Porque eu sou um bad boy. Mas, cara, eu não sou um bad boy. Eu sou um cara super, sim, super família. Eu sou amigo, quando eu sou amigo, eu sou amigo pra caramba. Fiz muita coisa em BH, eu fiz muitas doações. O lado bom do Camargo, ninguém vê. Camargo, como é que é ter uma filha agora, né? Seguindo seus caminhos. A Adai, né? Sim, tá. Da Hilara. Eu tenho um orgulho imenso da Adai, porque ela foi igualzinho Cleito Camargo. Ela foi totalmente independente da família Camargo. Depois de muitos anos que alguém foi saber que é a Adai, que a Adai Camargo é a sobrinha do exército Camargo, Luciano e minha filha. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até de mar. É, e já que está tudo em família, o Luciano fez um pedido especial. Mas antes, vamos ver o que o Felipe Araújo e o Xan de Avião falaram sobre vocês. Aqui é o Felipe Araújo, fico muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre essa dupla, que é referência pra muita gente no sertanejo. Eu que sou muito fã de Cleito Camargo, cresci ouvindo Cleito Camargo, inclusive, eu tenho uma passagem muito especial na minha vida e muito importante. Eu fiz teste pro filme Dois Filhos de Francisco e, na verdade, eu não cantei nenhuma música do Zezé de Camargo e do Luciano no dia do teste. Eu cantei uma música do Cleito Camargo, vocês acreditam? Um beijão, vai ficar um pedaço aqui da música pra vocês, ó. Espero que você não queira só jogar, porque meu ponto fraco tá nessa paixão. Me fala de amor só pra me provocar, pra ver a minha reação. Tamo junto! Fala, galera! Aqui é o Xan de Avião, vim aqui falar dessa música maravilhosa, que é a primeira vez que eu vi ela. Eu trabalhava em uma rádio como locutor e eu todo dia tocava essa música no meu programa. Essa música, originalmente, é de um cara chamado Amadeu Ming, que é um italiano, e foi regravada aqui no Brasil por Cleito Camargo. E eu sou simplesmente apaixonado, é tanto que regravei essa música num projeto meu chamado Xan de Sbarra. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Isso é capação. Um beijo do comandante, valeu! E aí, Luciano, qual é o seu pedido? Tô aqui também pra fazer um pedido a vocês. Esses dois meninos que cantam muito. E eu, como irmão, como fã, tô aqui pra pedir pra vocês cantarem uma música pra mim. Vocês sabem qual, né? Vocês sabem, toda vez eu peço essa música, que é a minha música e da minha mulher, que a gente sempre cantou. No dia que eu for embora, você vai sentir saudade, você vai sentir saudade, daquelas que a gente chora. Você vai sentir saudade, o dia que eu for embora. Isso é gratificante, porque isso mostra que o trabalho que você fez foi um trabalho de fato, de verdade, com qualidade e com amor. Porque perpetuou, vai perpetuar. Eu brinco com o Camargo, a gente vai morrer e as nossas músicas vão cair. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra, quando se esquece rasga, não se rabisca a agenda.